Segredo, amigos, João Gilberto, 2000, voz e violão. Eu faço a segunda parte porque a primeira é igual, tá? E que eu não tenho mais bateria. Vamos lá. Segredo é pra quatro paredes, o peixe de mares que bem nos venham, transtornar o nosso destino. O peixe é pro fundo das redes, o segredo é pra quatro paredes, primeiro é preciso julgar pra depois condenar. Quando o inferno nos bate a porta, meu amor nos torce e me rejeita. A felicidade para nós está, e não se pode viver assim. Alô, pra voltar o tempo ele faz primeiro. E volta no tempo. E no final ele faz. Ok. E no final ele faz. Se inscreva no canal.